Então, eu não sei exatamente o que eu tô fazendo aqui, mas a ideia é só conversar um pouco, tá bom? É uma terapia aqui pra mim, eu vou explicar, ok? Eu não vou vir aqui e fingir que eu não tô copiando o Petri, ou o Tiago Carvalho, ou qualquer pessoa que só tem um podcast pra ficar conversando consigo mesmo, ok? Exatamente o que eu tô fazendo, tô um pouco sozinho. Mas, tem um porquê eu tô fazendo isso nesse momento, que é, eu não consigo mais sentar na frente de um caderno, de uma caneta, ou na frente de um teclado, e conseguir escrever as coisas, as piadinhas que eu gosto, ou os videozinhos que eu gosto. Então, e eu não consigo fazer isso, porque, por exemplo, o vídeo do Casimiro, que eu gravei ontem, que eu escrevi anteontem, pra postar hoje, a princípio. Talvez ontem, pra amanhã, eu não sei, eu não sei se eu vou postar isso daqui, eu não sei se eu só não vou parar de gravar e esconder isso daqui no meio do meu celular e fingir que nunca existiu. Mas, eu parei pra escrever aquele vídeo do Casimiro, porque ele se meteu numa treta, porque ele defendeu o Neymar, e as pessoas odeiam o Neymar. Mas, as pessoas ficaram um pouco bravas com ele. E daí eu vi isso, eu falei, hum, vou escrever sobre. E eu queria escrever umas piadinhas sobre isso, só que, no momento que eu sentei, que eu pensei, hum, vou escrever sobre isso. Tem eu, tem o papel, e tem a minha cabeça no meio disso. Tem eu querendo, vamos falar sobre o Casimiro. Tem a minha cabeça que pensa sobre o Casimiro e coloca no papel. É como se chegasse na minha cabeça, e em vez de eu focar no Casimiro, a minha cabeça parasse em todos os outros problemas que eu tenho na minha vida. E não é nada, não é, eu não tô com câncer, sabe, não é um problema muito sério, mas são várias coisas que, contando isoladamente, parece idiota, mas que, quando você junta tudo com o passar dos anos, você começa a enlouquecer. E é o ponto que eu tô agora, eu tô ficando louco, eu não consigo fazer uma coisa simples, que é fazer uma piadinha com as coisas. Sabe, hoje, essa noite, literalmente hoje, as duas da manhã caiu uma árvore na minha casa. Uma árvore na minha casa. Em cima do ar-condicionado da minha mãe. Assim, é inacreditável. Vou ter que gastar 500 conto pra conseguir tirar a árvore dali, porque eu não vou ligar pra prefeitura, que os caras não vão vir. Eu vou ter que gastar 1000 conto, provavelmente, no mínimo, pra consertar o ar-condicionado, porque, assim, destruiu o negócio. E, querendo ou não, eu acho que essa é a melhor das opções, porque se eu não tivesse o ar-condicionado ali, teria pegado na parede. E aí, aí já era a minha parede, né? Minha casa ia cair no arroio. Então, assim, é um dos problemas que aparecem do nada, sabe? Do nada. E não tenho o que fazer, eu não tenho como resolver as coisas, porque tudo que eu tento fazer, parece que não resolve, parece que não dá. Não era pra eu estar morando numa casa de madeira no meio do mato pra isso acontecer. Isso não aconteceria se eu estivesse no meio de um bairro normal. Mas não, não, assim, eu tenho um problema, vamos começar a falar dos problemas, né, já que é pra isso. Porque é essa a ideia disso daqui. Eu vim aqui, eu botar tudo pra fora e contar tudo, que daí, depois disso, talvez eu consiga sentar pra escrever o que eu quero escrever. E não sinta essa minha cabeça cheia dessas coisas. Então, a ideia é vir aqui, esvaziar toda a minha cabeça, pra depois, quando eu for trabalhar, for fazer alguma coisa, for escrever alguma coisa, minha cabeça tá vazia pras ideias. E poder fazer as coisas melhor. Ok? Fazer isso aqui uma vez por semana, talvez, uma vez por mês, ou talvez nunca mais. Mas, eu não sei, eu não tô me responsabilizando aqui, tá bom? Eu tô pegando um filho meu e jogando pro mundo. Aí vocês, vocês decidem o que que vai ser. Eu vejo se eu vou querer fazer de novo, se as pessoas vão gostar, eu não faço a mínima ideia. Mas, assim, os problemas estão sempre aí. Minha mãe, por exemplo, é um grande problema na minha vida. Porque eu não era, não era pra eu estar morando aqui. Não era pra eu estar morando numa casa de madeira, no meio do mato. Se não fosse por ela, se ela tivesse me escutado, tá ligado? O que, assim, só que minha mãe não é um ser humano muito lógico. Não é um ser humano que parece que pensa, às vezes. Minha mãe não é uma pessoa organizada com a vida dela. Minha mãe tem 60 anos. Eu sei que ela não é organizada porque eu vejo o estado que tá a minha casa. Porque, assim, eu sou uma pessoa organizada. Ok? Eu acho, inclusive, que eu e meu irmão, que eu tenho irmão de 40 e poucos anos, 40 e sei lá o que, 40 e tá quase morto, 40 e tá na hora de se aposentar, 40 e o exame de próstata tá batendo na porta. E a gente é organizado. E eu acho que a gente é organizado porque a minha mãe, a minha avó e o resto da minha família é uma completa bagunça. E, normalmente, quando alguém da sua família, quando seu pai, sua mãe, seu responsável, tanto faz, ele é um extremo muito grande, você vira o oposto de você vai pro outro lado. Você já deve ter visto algum filme, quando você é criança, alguma coisa assim, que a família é muito crente, a família é muito conservadora, a família é muito certinha, daí o filho enlouquece, vai pras drogas, se revolta. E é isso, e depois ele aprende, no final do filme, a lidar com isso, só que sendo equilibrado, a não ser que seja um filme crente, que daí ele, não, ele volta, ele percebe que a família é mais importante que tudo. Ou o contrário, também, que a família é toda errada, drogada, não tem pai, essas coisas, e termina que o moleque, ele vira organizado, vira certinho, consegue se dedicar no que é certo e tal. E é isso que eu sinto que acontece na minha vida, porque a minha mãe, ela é uma pessoa extremamente bagunçada, a minha casa é uma casa extremamente bagunçada, e não por minha causa, porque assim, às vezes eu vou dormir na casa de algum amigo meu, na casa do Pedrinho, por exemplo, que é meu amigo anão, e o cara vai dormir, e eu não consigo ver a casa dele naquela baguncinha, aquela baguncinha leve umas louças na pia, e não ir lá limpar. Porque eu sinto como se, é tão fácil resolver isso daqui, por que que eu não vou resolver, entendeu? Porque não é assim na minha casa, na minha casa não é um prato fora do lugar, não é o chão que não tá varrendo, são toneladas e toneladas de bagunça. Sabe quando você vai na fruteira e tem aquelas prateleirinhas, que vai botando banana, de embaixo bota tomate, bota essas coisas? Tinha uma dessas prateleirinhas, semana passada, no meio da minha sala. Eu lembro que minha mãe acordou, eu olhei pra ela e falei, por que que isso tá aqui? E daí ela falou, ah, eu vou usar pra não sei o que, eu não prestei atenção, porque eu nunca presto, porque adivinha, ela nunca faz. E tava lá, e é esse tipo de coisa, ela vai botando coisa pra dentro de casa, que ela nunca vai usar. Não, eu vou pegar esses 10 metros de fio, porque eu vou fazer não sei o que, não vai. Não vai, eu sei disso, porque tem coisa de anos aqui em casa, que você nunca usou. E assim, não é como se eu não tivesse tentado arrumar as coisas, nunca na minha vida, eu tento, entendeu? E eu acho que é por isso que me revolta, porque eu não era assim, eu era uma criança bagunceira. Eu era aquela criança que pega copo na cozinha pra tomar refri, pra tomar água, e vai acumulando os copos no quarto. Tinha uma época que assim, todos os copos da minha cozinha, tava no meu quarto. Vinha alguma visita, alguma amiga da minha mãe lá em casa, não tinha onde tomar as coisas. E daí, com o tempo, obviamente, eu fui crescendo, fui virando gente, e eu parei de ser assim. E daí, hoje em dia, eu tomo um café, pego uma xícara, pego a colher, faço o café, tomo, na hora, vou lá na pia, lavo, seco e guardo. Acabou. Deu. Ponto. Eu espero que o áudio não esteja um pouco estourado demais. Se tiver, sinto muito, vai sair assim. Minha primeira vez aqui, ok? Estou perdendo minha virgindade, perdão. Mas, eu era essa criança bagunceira que o tempo fui mudando. E eu acho que é isso que me revolta. Porque desde pequeno, minha mãe sempre... Ai, você nunca me ajuda, você... Eu tô nessa bagunça por sua causa. Minha mãe, a gente percebe, né, que era uma pessoa incrível pra ser mãe. Ela, bom, nem um pouco de importância com a saúde mental do filho ela teve. Que também, meio que dane-se, né? Mas, dane-se não. Dane-se não, tô passando por isso por causa disso. Mas... Então, eu fui acreditando que a bagunça da casa e a bagunça da nossa vida era por culpa minha. Então, depois que eu comecei a ser extremamente organizado... E a gente continuou na bagunça, continuou se dando mal por causa das decisões dela. Tipo, vir para uma casa no meio do mato, porque sim. Isso começou a me incomodar demais. Porque não era, eu não quero estar aqui. Eu falei pra gente não ver, eu falei com todas as letras. Não vamos por causa disso, disso e disso. Ela não pensou, sabe, qual o motivo que ela deu? Ah, mas é que eu quero uma casinha só pra mim. Não quero ficar morando de aluguel. Tá bom? Vamos lá. Mas eu... Eu... Assim, é inacreditável. Porque a pessoa não conseguia cuidar da própria vida antes. Quem dirá agora? Quem dirá agora? E eu já tentei várias vezes arrumar essa casa aqui. Eu lembro que... Assim, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu peguei e falei, ó. Vamos, levanta. Vamos arrumar. Para de ficar sentada no sofá todo dia vendo a mesma coisa na TV. Vamos lá. Daí vai lá. Arruma. Daí eu digo pra ela a mesma coisa que ela me contava, me falava quando eu era criança. É só manter organizado. A pessoa não consegue. Eu acordo, um dia depois, a casa tá do avesso. É inacreditável. Então, eu... E eu não sei o que fazer por causa disso. Porque assim, eu já falei com isso, sobre isso com várias pessoas. E normalmente é... Não, espera que vai passar. Você vai conseguir resolver e tal. Ou, é... Vai embora. Vai embora porque é muito estresse. Porque assim, é um estresse que eu não devia ter. Porque a minha mãe, ela não trabalha. A minha mãe, ela não recebe aposentadoria. A minha mãe, ela não faz nada a princípio. Ela sai, vai conversar com não sei quem. E tenta resolver algum outro problema que ela tem na vida dela. E é isso. Mas, enquanto ela faz isso, eu tô aqui. Eu tô tentando escrever não sei o que. Gravar não sei o que. Eu tive tal ideia pra não sei o que. Pra ganhar dinheiro. Porque daí, eu pago a luz. Eu pago a água. Eu pago o aluguel. Eu pago o cigarro dela. Eu pago a TV. Eu pago a internet. Eu pago tudo, entendeu? Pago a comida. Tudo que eu consigo fazer, eu faço. E daí, eu peço pra pessoa uma coisa simples. Mãe, tira essas caixas e caixas e caixas que tem na sala. E coloca no quarto da bagunça. Que é onde você falou que ia botar. A pessoa, ela me fala. A última vez que a gente teve essa conversa foi há um mês atrás. Eu acordei e a casa tava um lixo. Eu falei. Cara, não é possível, cara. E eu implorei. E não foi a primeira. Não foi a segunda. Não foi a terceira. Assim, eu já falei isso pra ela mais de 200 vezes. Nos últimos 20 anos. Por favor, me ajuda, cara. A limpar a casa e manter organizada. E a pessoa não muda. E ela falou o que ela sempre fala. Eu vou fazer. Não faz. Nunca fez. Não foi a primeira vez. E daí, depois de um tempo que ela sempre repetia isso, desde quando eu era criança. Eu comecei a falar pra ela. Você disse isso a última vez e não fez. Ela falou. Não, mas agora vai ser diferente. Não vai. Nunca é. E não foi diferente dessa vez. Um mês atrás eu falei pra ela. Era um domingo pra uma segunda. Eu falei pra ela. Olha, faz isso por favor, cara. Porque eu não aguento mais, cara. Eu tenho 20 e poucos anos. Eu não aguento. Eu não consigo trazer ninguém aqui. Não consigo fazer. Primeiro, eu tô preso aqui porque eu não tenho como sair. Eu não sei se eu conseguiria me sustentar fora daqui sozinho. E ao mesmo tempo, mesmo que eu conseguisse, ela ainda é um ser humano que existe. E eu preciso cuidar dela. Infelizmente. É uma responsabilidade que eu não queria ter. É como se eu tivesse uma filha de 60 anos. E assim, uma coisa é você ter 20 anos e ter um filho. Você ter 15 anos e ter um filho. Porque, ah, eu não quis ter. É, mas fui irresponsável também, né? No meu caso, eu me precavi sempre pra não ter essa preocupação. Pra não ser irresponsável desse jeito. Mas não adiantou. Então, eu sei que é muito lindo. Não, mas se ela não te faz bem, vai embora. Amigo, talvez você não tenha um senso de responsabilidade tão grande quanto eu. Mas ao mesmo tempo, não é nenhum senso de responsabilidade. Tá na lei, sabe? Ela tem 60 e poucos anos. Ela vai no hospital, eu tenho que ir junto. Porque tem que ficar alguém lá pra auxiliar, pra cuidar. Então, assim, é um inferno. É um inferno. Mesmo que eu pudesse sair daqui. Se eu não tivesse dinheiro sobrando pra poder ir, vir, levar, não sei quem. Trazer alguém aqui pra ajudar ela. Não ia. Não ia dar certo, sabe? E daí... Daí talvez você entenda todo esse estresse que tem na minha cabeça. E daí quando eu peço uma coisa simples, para de bagunçar a minha casa, a pessoa, ela não faz. E daí era um domingo pra uma segunda, eu pedi pra ela fazer. Ela falou, não, amanhã eu vou fazer. Passou uma semana. Passou duas semanas. Na hora que ia dar terceira, que era uma sexta pra um sábado, eu tinha... Eu consegui ali duas horas sem fazer nada. Eu falei, mano, cadê ela? Porque ela falou que ia fazer isso daqui a três semanas. Não mudou nada. As coisas simples, tipo, tira o seu tênis. Que você chega em casa, senta no sofá, tira o tênis e deixa aqui na sala. Coloca no seu quarto. Que tal? Mas coisas simples assim não mudam. Então eu peguei tudo, toquei no quartinho da bagunça. Ah, mas isso quebra. Eu não quero saber. Ok? Eu não quero saber. Porque pra eu me livrar disso daqui de vez, eu vou ter que pagar um entulho. Só que um entulho é 500 reais. Eu não tenho, eu não tenho como resolver isso desse jeito. Tá ligado? E mesmo que eu faça, eu não tenho como tacar as coisas no lixo, que daí ela vai... Nossa, mas isso daqui era meu e foi no lixo. Ai, ai, irmão, pelo amor de Deus, chega, para. Você não é criança. E daí... Ao mesmo tempo que eu tava limpando as coisas, que eu tava tacando as coisas no quartinho, lá contra a parede, sem me importar se vai quebrar ou não. Eu liguei, eu liguei não, mandei um áudio pra ela. Eu falei, filha, você esqueceu o que você tem em casa? Porque você tem uma casa pra arrumar? Porque ela tava no bar, tava fazendo não sei o que. Ela falou, eu já tô indo. E daí... Terminei de arrumar as coisas lá e tal. E... E adivinha? Tá bagunçado de novo. Tá bagunçado de novo. Porque eu não entendo, cara. Todas as formas que tem de um ser humano se comunicar com outro, pedir ajuda pra outro. Eu já tentei, eu já tentei. Isso daqui que é falar pra você, olha o que que eu tô abrindo mão da minha vida. Porque assim, se ela tivesse sido organizada na vida, pra hoje em dia ela ter a aposentadoria dela, ela ter as coisas dela, ter uma casa organizada, eu poderia viver a minha vida. Mas não, eu sinto como se eu tivesse um peso me segurando, um peso me puxando em cima dos meus ombros. E eu não tenho como resolver, entendeu? Porque assim, a pessoa não muda. Porque eu já tentei conversar normal. Já tentei ser agressivo. Vamos! Limpa! Porra! Já tentei! Não vai também. Já tentei não falar nada. Só ser motivacional mesmo. Acorda! Dá o exemplo que fala, né? Acordar. Ela tá lá acordada, às vezes, às vezes não. Pegar. Lavar as coisas que tem na pia. Varrer o chão. Daí eu comi. Cozinhei. As coisas que eu já... Cozinhei, botei a comida no prato. As coisas que eu usei pra cozinhar, já limpo ali, já guardo. Vou comer, como tranquilo. Pego, limpo o prato, limpo o garfo, limpo a faca. Seco. Guardo. Acabou. Deu. Olha que incrível. A casa tá limpa. Não muda. Não adianta. Mesmo que eu fizesse isso esperando. Bom, vai que dá o exemplo. Vai que a pessoa se motiva. Que me vê varrendo todo dia. Não. Eu fiz tudo isso. Antes de dormir, eu tinha falado, ó. Vamos tentar, todo dia antes de dormir, arrumar a casa. Tudo que tem pra arrumar. Porque você acorda no outro dia. É bom até. Você acorda, a casa tá limpa. Você não tem uma poluição visual na hora que você acorda, sabe. É só você acordar e passar o café e fazer suas coisas. Daí, antes de dormir. Tinha do dormir primeiro. Eu peguei e arrumei tudo. Eu acordei no outro dia, três e meia da manhã, que é o horário que eu acordo normalmente. A casa tava bagunçada. Eu não entendo. Eu não entendo, sabe. E não muda. E eu não sei o que fazer. Eu não faço a mínima ideia. Entendeu? Assim. Porque, infelizmente, eu sou responsável por esse ser humano. Porque meu irmão, ele tem as coisas dele. Tem a vida dele. Tem a família dele. E eu tô aqui. Eu tô aqui. Tô perdendo meu tempo com um ser humano que não quer mudar. Tô perdendo meu tempo de vida com um ser humano que não quer mudar. Entendeu? E isso é um problema que tá sempre na minha cabeça. Porque, por exemplo, a gente morava numa outra casinha, numa casinha de material. E daí foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Que daí deu certo as coisas, comecei a ganhar dinheiro. Do nada, minha mãe. Que tal a gente comprar uma casinha? Não, mas uma casinha ali de madeira, tranquila, 20 mil. Mas você não precisa se preocupar, filho. Só paga todas as contas, como você já tá pagando. A mãe pega do salário dela, porque ela tava trabalhando. A mãe dá lá milzinho todo mês. Falei, não vamos. Não vai dar certo. É muito arriscado. A gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ficar aqui. Se você quer fazer isso, vai guardando esses milzinho todo mês. Que daí, quando tiver a vista ali, os 20 mil, pegamos. E vamos pra lá, então. Talvez. Tirando que vai ter gasto de frete pra ir, pra vir e tal. Você acha que a pessoa me escutou? Claro que não. Ela assinou o contrato. E dane-se. E vai nas minhas costas. Ok. Viemos pra cá. No segundo mês, ela foi demitida. Caiu nas costas de quem, hein, amigo? E daí chegamos aqui, o poste da frente. Isso já faz uns anos. Talvez, se você já me assiste há um tempo, você já tenha visto. Eu falando que eu comprei um poste de concreto. Quando a gente chegou aqui, o poste lá da frente. Porque eu moro atrás de um bar. E daí aqui, você tá vindo pelo lado. Você vê o bar. Tem uma ruazinha do lado. Você vai na ruazinha. Indo reto, minha casa. Virando à direita, é um portãozão. E tem várias casas lá dentro. Tudo isso, dividia o mesmo poste lá na frente do bar. Só que esse poste tava podre. E tava caindo no telhado do bar. E tava quebrando o telhado do bar. E daí o cara do bar tava reclamando. Chegamos aqui, tivemos que mudar os negócios. Daí ela falou, não, vamos passar no seu cartão. E daí o vizinho me dá o dinheiro. E daí eu te pago metade. Você paga tudo. A mãe te paga metade. O vizinho te paga metade. Daí você não vai gastar nada. Falei, beleza. Tudo bem. Paguei a vista. Dei meu cartão pra ela e confiei. E foi isso, né? Nunca mais recebi nenhum real de volta. Porque assim, ela não tinha como me devolver. Porque ela não tava trabalhando. E o dinheiro que ela pegava do vizinho que tava me dando. O dinheiro pagando a parte dele. Dane-se. Tava usando pras coisas que precisava. Às vezes comprar uma coisa ou outra. E ok. Ok também. Mas assim. Eu não deveria tá passando por esse estresse. Por essa falta de dinheiro absurdo. Que daí do nada. Não é que a gente foi decaindo. Eu tinha ganhado dinheiro. Depois eu perdi tudo. Eu tava perdendo aos poucos. Eu tinha um dinheirinho guardado. Porque foi caindo visualização. Foi caindo tudo. Em vez de eu... Eu tinha conseguido, sei lá, um dinheiro que eu tinha guardado. Que duraria durante três meses. Eu consegui lidar ali. Fazer bem. Manipular certinho. Pra render seis. Do nada. Acabou. Do nada. O que eu compro. Virou tudo no crédito. Entendeu? E não precisava. Se a pessoa tivesse me ouvido. Eu não precisava ter que me preocupar com uma árvore caindo na minha casa. Se a gente não tivesse vindo aqui. O que eu falei que ia acontecer. E daí... Assim... Isso é um dos problemas que sempre fica na minha cabeça. E que eu sempre escolho. Vamos... Vamos seguir. Vamos... Vamos em diante. Vamos... Eu ficar pensando nisso agora não vai mudar nada. Vamos trabalhar. Vamos fazer as coisas. E daí talvez poder resolver isso. E por mais que eu tente fazer isso todos os dias da minha vida. Ocupa um espaço na minha cabeça. E sempre algum... Todo dia tem alguma coisa nova. Ontem eu tava me estressando por causa da bagunça e tal. Deu... Arrumei de novo. Pensei... Ok. Vamos lá. Vamos seguir a vida. Tudo bem. Não tem porque ficar me lembrando de tudo isso. Tá tudo bem. Vamos nessa casinha. Mas tá tudo certo. Caiu a árvore. Tudo isso voltou pra minha cabeça de... Eu não precisava. Não tinha porque eu tava me estressando com isso. Se eu não tivesse aqui. Mas eu tô. Opa minha? Claro que não. Mas ok. Isso sempre fica na minha cabeça. E... Esse medo de... E se eu não conseguir resolver? E se eu não conseguir mudar? E se eu não conseguir seguir a minha vida? E se eu passar o resto da minha vida? Porque eu tô nessa há 21 anos. Ou 22. Qual que é a minha idade? Eu acho que é 22. Não, não, não. Meus amigos têm 21. Então eu tenho 21 também. Mas assim. Isso é uma coisa. Esse espaço que ocupa na minha cabeça. Desse estresse, por exemplo. Esse simples. Que é os problemas com a minha mãe. Uma pessoa completamente irresponsável. Já me atrapalha em outras coisas, por exemplo. O meu último relacionamento foi uma coisa completamente conturbada. Por causa disso. Por causa desse medo de não saber se as coisas vão dar certo ou não. Por causa disso. Porque eu tava com uma pessoa incrível. Uma pessoa maravilhosa. Até hoje eu sempre disse que é a melhor mulher que eu já conheci na minha vida. Só que a questão é. Eu tinha medo de alguma coisa muito séria. Porque daí eu pensava. E se daqui 5 anos eu quiser ir morar com ela? Será que primeiro eu vou ter que sustentar a gente lá? Vou ter que sustentar minha mãe aqui? Vou ter que cuidar das coisas gerenciais? Será que daqui 5 anos eu vou conseguir fazer isso? Isso no momento ali que você tá começando a namorar e tal. Começando a sair com a pessoa. Que a pessoa vem na sua casa todo fim de semana. Que isso te deixa... Eu não conseguia. Eu não conseguia trabalhar. Porque daí eu queria passar um tempo com a pessoa. Ficar abraçado com a pessoa. Ficar conversando com a pessoa. Ficar fazendo isso. Ficar tendo momentos com a pessoa. Então obviamente eu acabei trabalhando menos ainda. E isso vai te deixando louco, sabe? Será que eu vou conseguir? E isso me dava medo. De querer ter alguma coisa séria. Porque daí você tem uma responsabilidade. E eu não sei. Eu não sabia se eu tava pronto ou não. E se eu me estresso em casa. Me estresso pra conseguir isso. E daqui a pouco não dá certo. O que que eu faço? Sabe? E tudo isso ao mesmo tempo eu não conseguia explicar pra pessoa. Então eu só ficava mal. Eu simplesmente ficava mal. Não foi uma. Não foi duas. Não foi três vezes que eu terminei do dia pra noite. Assim, começamos a namorar. Eu pensando. Não, tá tudo bem. Eu não tenho porque eu... Pensar nisso agora, sabe? A gente nem sabe se vai dar certo chegar daqui cinco anos. Eu ia dormir. Eu acordava no meio da noite ansioso, passando mal, chorando. Por causa disso. Por causa desse estresse. E eu ligava pra pessoa. Eu terminava. E a pessoa a princípio, no início ela entendia. Só que como no início do relacionamento. Antes da gente começar a ter algo sério. Eu sempre deixei claro. Não quero nada sério. Tratava a pessoa como minha amiga mesmo. E contava pra ela tudo. Como uma amiga mesmo. Eu contava. Ah, uma vez eu sei com fulana. Testava a piada. Uma vez eu sei não sei o que. Ele contava a história. Isso obviamente vai machucando a pessoa. Quando ela tava apaixonada por mim. E eu não sabia disso. Depois que eu fui me apaixonando por ela. Mas nesse momento. A pessoa ela ficava mal obviamente com isso. E depois quando eu comecei a ficar confuso com tudo isso. A pessoa ela... No início ela meio que entendia. Mas depois por eu não conseguir explicar. Ela começou a achar que na verdade eu tava mentindo. Que em nenhum momento eu queria uma coisa séria com ela. Que eu só tava manipulando. Mentindo. E também por algumas outras coisas que aconteceu no relacionamento. Ah, eu conversei com não sei quem. E ela achava que essa pessoa tava treinando comigo. E tava fazendo... Não era isso. Mas eu entendo porque que ela pensou isso. Porque eu vacilei também. Porque eu tava conversando aqui. Ó, não era nada a conversa. E daí mandava a print e mostrava que não era nada. Mas ainda assim a pessoa ficava insegura. E daí terminou com a pessoa achando que eu menti pra ela o tempo inteiro. E isso volta também. Às vezes. Sabe, eu fui fazer um vídeo sobre a treta que deu do Felca com a ex dele. Postei um vídeo até legal. Durante eu escrever... Eu ver essa treta. Eu escrever esse vídeo. Eu editar esse vídeo. Eu postar. Teve umas três vezes que eu entrei em crise lembrando disso. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu há um ano atrás, eu acho. E... Lembrando disso e ficando mal com isso. E sem conseguir fazer as coisas. Sem conseguir... É... Pensar direito. Tanto que nesse vídeo do Felca tem uma piadinha que eu falo... Ah, o pessoal deveria desistir de namorar. Eu já desisti. Ha, ha, ha. Porque eu fico mal. A pessoa fica mal. Que daí você vê que é... Esse... Essa minha ansiedade. Essa minha... Não sei o que que é isso. Mas enfim. Esse jeito que eu não consigo lidar com as coisas. Escapando ali no videozinho. Porque durante eu ver toda aquela treta. Eu senti isso. Eu falei... Não, eu vou botar aqui simplesmente pra eu sentir que... Não, eu tô desabafando aqui também. Ó. Agora eu posso fazer as piadinhas tranquilo. Então... Isso acontece. Porque é mais uma coisa que fica pesando na minha cabeça. Porque era a minha responsabilidade. E eu... Eu fui eu. Né? Eu não consegui lidar com o negócio. E daí eu fiz mal pra uma pessoa. E eu não lido bem com saber que uma pessoa... Ela não... Não gosta de mim. Quando a pessoa não gosta de mim à toa. Ah, eu fiz uma piada com o gordo. E a pessoa é gorda. Ah, também dane-se, sabe? Porque daí eu tenho argumento lógico pra justificar. Mano, é uma piada. Não tenho nenhum problema com gente gorda. Não tenho nada a ver. Agora quando é isso que é tão complicado que é... Sabe? Ah... Que você tenta depois explicar. A pessoa fala... Não, você tava mentindo. E eu entendo o lado dela. Não tô falando que ela tá errada. Não é isso. A pessoa... Imagina. Pra ela, eu sou a pessoa que usou e manipulou ela. E que nunca quis nada sério. Mas que fingia e não sei o quê. Eu entendo. Tá tudo bem. Ok. Sabe? Mas o fato da pessoa se sentir mal por minha causa... Isso é um negócio que... Assim, pelo menos uma vez por semana. Assim como... Esse problema da casa. E esse problema de conta. Esse problema de dinheiro. Volta. E volta. E eu não sei o que fazer. Recentemente, o maior problema que tem voltado... É porque eu tenho visto as pessoas em volta de mim dando muito certo. Conseguindo umas coisas assim que eu não consegui. Um amigo meu, por exemplo, tá mobiliando a casa dele. Eu tenho uma amiga que ela tá num trampo que ela tem os problemas dela. Que ela não gosta do... Que ela queria estar em outra área. Mas assim... Ao mesmo tempo, ela consegue fazer o trampo dela de boa. Consegue ganhar uma comissão legal. E eu fico me perguntando. Será? Será que era pra eu estar nisso? Será que não era melhor? Porque assim... Talvez. Porque isso que eu tô falando pra vocês. Esse problema da casa e tal. É meio que um problema de dinheiro. Simplesmente. E daí eu penso. E se eu estivesse num lugar que... Eu ganhasse mais dinheiro. Será que eu estaria melhor? Será que esse problema seria resolvido? Eu não sei. Esse problema provavelmente seria. Mas... Ao mesmo tempo, eu faço... O que eu amo. Entendeu? Eu não trabalharia com nada... Que não seja o que eu faço hoje em dia. Eu tô agora gravando um podcast... Que eu nunca pensei que eu faria. Eu passei a madrugada quando eu tive essa ideia. Que eu vi um vídeo do Thiago Carvalho. Um corte dele. Falando sobre como é que era... Falar... Era um corte dele. Conversando com o Monark. O Petri e o Thiago no Monark. E ele falando sobre como é que era... Dar play pra falar alguma coisa. E não ter nada pra falar. E sobre... Como que isso dava uma liberdade. Eu falei... Mano... Eu quero tentar isso. Eu quero fazer isso. E ter essa ideia. Poder fazer isso. Poder testar isso. É um negócio que me deixou animado. Sabe? Eu fiz as coisas de manhã com mais felicidade. Por causa disso. Então... Que era uma coisa que eu meio que... Que eu fazia... Um tempo atrás. Que eu fazia... Eu acho que no TikTok. Eu fazia live no TikTok. E eu passava uma hora. Alguma coisa assim. Conversando com as pessoas. As pessoas mandavam alguma coisa. Eu lia. Eu fazia piada e tal. Contava o que tinha acontecido no meu dia. Na minha semana. Sei lá. E... Me ajudava. Porque ao mesmo tempo que eu botava isso pra fora. Isso que eu falei de... Eu esvaziava a minha cabeça das coisas que tinham acontecido. Eu também praticava como é que era ficar falando o tempo inteiro. Não ficar lendo alguma coisa. Porque quando você... Assim... Um vídeo meu que demorava... Um vídeo meu que tem 10 minutos. Que normalmente demorava 20, 25 pra eu gravar. Hoje em dia demora 30 minutos. 3 vezes o tempo do vídeo. Então assim... Porque eu me perco. Daí eu tô lendo alguma coisa. Me perco. Eu tenho que voltar a ler tudo de novo. Pra entender o que eu tô falando. E eu acho que é por esse motivo que eu falei. Desses problemas ficar... Confuso na minha cabeça. E o cérebro não conseguir se concentrar no que era pra eu estar fazendo. E de novo voltamos. Que é por isso que eu tô aqui agora. Fazendo isso. Então assim... Eu amo fazer isso. Eu amo escrever uma coisinha nova. Uma piadinha. Às vezes eu tô meio de saco cheio com as piadas. Eu vou lá. Faço um vídeo sério. A história do Rafinha Bastos e tal. Então assim... É uma coisa que eu amo fazer. De verdade. Eu desde pequeno faço isso. Desde pequeno eu escrevo piada. Eu escrevo história. Desde que eu tinha 10 anos. Eu tenho 21 hoje em dia. Mais da metade da minha vida foi escrevendo piadinha. Foi escrevendo coisa. Então... Eu não consigo imaginar eu fazer outra coisa. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos... Por mais que eu tenha falado muita coisa ruim aqui. No meu relacionamento com a minha mãe. É... Assim... É uma pessoa legal de se conviver. Todo mundo gostaria da minha mãe. Só que... É legal de conviver. Um dia sim, dia não. Não todos os dias e morar junto. Entendeu? O que é uma coisa que me incomoda. Porque eu sei que algum amiguinho do bar... Se algum deles pedir alguma coisa pra ela... Ela vai dar um jeito. Ah, o fulano precisa de uma amuleta. Ela vai no outro lado da cidade. Caminha. Pergunta. Ver se uma amiga antiga dela não tinha. E daí quando eu... Que sou eu. Que sou o filho dela. Que faço as coisas. Que resolvo os problemas dela. Peço alguma coisa. Ela não faz. Enfim. É a vida, né? Eu também já vi gente falando... Ah, você... É que você faz isso pela sua mãe por amor. Não é por amor. Assim... O amor já ficou pra trás há muito tempo. É só o senso de responsabilidade. Entendeu? Mas voltando ao assunto do... Deu a mal que eu faço. É incrível pra mim criar a coisa. Fazer as coisas. Só que... Cada vez mais... Eu não... Eu amo fazer o que eu faço. Só que não do jeito que eu tô fazendo. E eu não sei o porquê. Eu não sei se é por causa que a minha cabeça anda mal. Ou se... Ou se tá perdendo valor o que eu tô fazendo. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que... Assim... Se eu ganhasse... Cem milhões de reais agora... Eu continuaria fazendo as coisas. Semana que vem teria vídeo. Por exemplo. Eu talvez... Eu não fizesse igual eu faço hoje. Né? Porque... Eu posto... Eu posto que... Eu posto 5 vídeos curtos. De 1 minuto. No Instagram e TikTok. E posto 5 vídeos. De 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. Por semana. No... Youtube. Então é isso. É 5 vídeos grandes por semana no Youtube. 5 vídeos curtos por semana. Nos outros lugares. E de vez em quando eu posto esses vídeos curtos. Tipo... No sábado e domingo no Youtube também. Que é pra não ficar sem vídeo. E... É legal fazer quando é alguma coisa tipo... A história do Rafinha Bastos. Que é um cara que eu via. Que eu achava incrível. A história do cara. E que ninguém sabia. Falei... Vou contar. Ninguém viu. Né? Vamos ser sinceros aqui. Postou um vídeo do Raluco. Uma semana depois. Teve 50, 60 mil viu. Deu posto do Rafinha. Teve 10 mil viu. Mas... Quem viu gostou. Isso que importa. Que eu acho que é um dos meus vídeos mais bem editados. Mas... Não sei se é meu vídeo favorito. Meu vídeo favorito até hoje é o vídeo... Joguinho Family Friendly. Que eu fiz com os moleque. Procurei. Joguinho Family Friendly. A luxa. Que você vai ver eu e meus amigos. Meu amigo anão. Eita pô. Meu amigo anão. Meu amigo gordo. Meu amigo talarico. Bebendo e jogando. É um vídeo sensacional. É um vídeo incrível. Porque assim. Poderia ter dado muita coisa errada. E não deu. Diferente do vídeo do Rafinha. Que foi escrito. Não sei o que. Aquele vídeo lá. Eu não sabia nada do que eu tava fazendo. A gente só improvisou. O controle que eu podia ter. Eu tive. Que é. Conversar com os moleque antes. E eu falar. Ó mano. Calma. Entendeu? Eu lembro que eu tava ganhando dinheiro. Por causa do Kawai. Na época. Tava ganhando assim. Era mil reais por mês. O que. Assim. Comparado. A situação que eu tava. Que eu passei ali. Um ano. Passando fome. Um ano. Dois. Inclusive. Esse dia na minha DM. Uma mina mandou. Nossa. Agora você voltou a emagrecer. Em 2021. Você tava magrinho. Magrinho. Depois engordou. Parecia que tinha engolido. Você mesmo agora tá emagrecendo. Não é que eu tinha. Não é que eu era magro e engordei. Meio que era. Só que assim. É que eu passava fome. Eu comia. Um pão por dia. Tá ligado? Uma fatia de pão por dia. Porque não tinha o que comer. 2020 foi um ano. Péssimo. Teve a pandemia. Minha mãe. Tinha perdido o emprego. Eu não tinha nada pra fazer. Mais também. Dei minha mãe. Ficou depressiva. E tal. Se afundou em tudo. Tanto que eu tava reclamando dela. Ah. Ela vai pro bar. E ela ajuda os amigos lá. Mas é que. Quando isso começou. Eu fiquei feliz. Porque ela era muito sozinha. Então ela ia pra lá. Ela meio que tinha os amigos dela. O que era bom. Porque ela não tinha isso. Ela tinha eu. E eu tava muito preocupado. Nas minhas coisas. E tal. Mas enfim. Ela. Ela tava mal. Eu tava mal. Não tinha o que comer em casa. Meu irmão também tava péssimo. Então assim. Não tinha o que fazer. Daí apareceu o negócio do câncer no meu pescoço. Daí a gente foi despejado. Assim. Foi uma coisa atrás da outra. Então em 2000. Então. E eu continuei fazendo. O que eu gostava. Que é. Videozinho. É isso. E daí. Eu perdi. Totalmente. Aquela sensação de. Não. Eu tenho que fazer isso. Porque isso vai dar certo. Eu só comecei a fazer o que eu queria. Ah. Eu vi uns vídeos de deep web. E não sei o que. E daí eu pensei. Mano. Deve ser da hora fazer uns vídeos sobre isso. Né. Eu podia entrar lá. Ver alguma coisa. E escrevi piadinha sobre isso. E daí eu fiz. Daí eu postei lá. Um. Dois. Três vídeos sobre deep web. E tal. Daí eu vi umas coisas bizarras. Daí eu fiz um vídeo denunciando isso. Ah. Mas não é piada. É verdade. Não é. Mas. Eu falei. Mano. Eu quero falar disso. Porque isso daqui é um absurdo. Eu fui lá e falei. Tá ligado. Daí. Depois eu queria ler comentário no Yahoo. Também fiz. E é isso. Ah. Mas ninguém assistiu. Ninguém assistiu. Mas eu gostei de fazer. E. Nesse dia. E daí. E daí. Isso foi dando certo. Eu comecei a fazer vídeo. Do TikTok. Daí deu certo as coisas. Comecei a ganhar o dinheiro. E daí. Eu parei de passar fome. E daí. Eu tinha iFood. Porque eu nunca tinha tido. Assim. Eu não tinha Netflix. Eu não tinha iFood. Porque eu não tinha cartão de crédito. E eu não tinha cartão de crédito. Porque eu não tinha dinheiro pra isso. E tal. Então. Quando eu ganhei dinheiro. Eu botei. Netflix em casa. Eu. Comecei a ter. iFood. Só que na minha cabeça. Olha isso. Eu achava que por exemplo. 25 reais de frete no iFood. Era uma coisa barata. Porque na minha cabeça. Até então. iFood é coisa de rico. Então. Tudo bem. Ser caro. Até porque na época. Eu tinha ganhado dinheiro legal. Eu não precisava me preocupar com isso. Então. Assim. Todo dia. Eu comia. Dois croissant. Dois cafezinhos. Todo dia de manhã. Oito da manhã. Eu pedia isso. Só isso. Eu juro. Dava 100 reais. Olha que absurdo isso. Dois cafezinhos. Assim. Copinho de café minúsculo. E dois croissantzinhos. Cortado no meio. Com frango com catupiry. E calabresa com requeijão no meio. 100 reais. Daí chegava 11 da manhã. Eu vou pedir um milkshake. Assim. É claro que eu vou engordar desse jeito. Mas enfim. Voltando. Onde é que eu tava? Ah tá. Deu certo as coisas. E daí eu ainda tava nessa piradinha. Eu vou fazer só o que eu quero. E daí. Eu tinha visto uns vídeos de um pessoal. Fazendo jogo com amigo. Drinking game. Que daí você. Pega algum jogo. Do dia a dia. Sei lá. Que você joga com os amigos. E bebe. No meio disso. É isso. E nós não tinha decidido ainda. Nós tava indo pra casa do Pedrinho gravar. E nós não tinha decidido. Se ia ser. Se a gente ia jogar Naruto. No videogame do Pedrinho. Se a gente ia. Sei lá. Jogar algum jogo de pergunta ou resposta. Até que o Vinicius deu a ideia de. Ah vamos jogar um. O Vinicius é o meu amigo gordo. Ele deu a ideia de. Ah vamos jogar um jogo de tabuleiro aqui. Que é um drinking game. Que é basicamente. Você joga um dado. Vai parar de uma casa. E nessa casa vai ter alguma consequência. Beba. Ou meninos bebem. Ou quem tá de relógio bebe. Ou sorteia alguém pra beber três vezes. É isso. A gente decidiu isso no dia. Que eu tava ganhando do Kawai. Meu conto. Eu peguei cem. Mandei pro Vinicius. Que ele tava no trabalho. Falei ó. Vamos pras bebidas lá. E vamos pra casa do Pedrinho. Cheguei no Pedrinho. Não tinha ninguém. Aí o controle que eu tinha. Era simplesmente falar pro Pedrinho. Tranquilizar o cara. E falar. Ó mano. Não precisa ter vergonha. Pode falar o que você quiser. Eu sei o que pode entrar. O que não pode entrar. Fica de boa. Fica tranquilo. Tá tudo bem. E tal. Dei essa tranquilizada. Porque o cara que ele nunca colocou a cara numa câmera. Uma coisa eu vim aqui. E me virar do avesso. Eu tô me abrindo aqui. De um jeito que eu nunca me abri. Então assim. Eu também não sei se isso daqui vai. Vai pro ar ou não. Mas enfim. Uma coisa é eu. Sabe. Porque eu simplesmente tô falando. Mas o cara. Que ele não faz isso. Ele pensa. Nossa. Quando alguém ouvir. O que essa pessoa vai pensar? E se alguém. Eu tô gravando um vídeo. Por exemplo. Será que a pessoa vai ver que eu tô feio? Será que esse ângulo tá bom? Será que assim é melhor? Não achar que eu tô. Que meu cabelo tá bagunçado. O cara que ele já tem uma experiência. Ou sei lá. O que seja. E você já tá acostumado. Você não pensa sobre isso. Você só faz. Então eu falei isso pra ele. Pra ele ficar tranquilo. Às vezes também o cara podia. Ele queria fazer uma piada. Mas não. As pessoas vão. Vai ser muito pesada. O que será que vão pensar? Então eu dei essa tranquilizada. Pode falar. Tá tudo bem. Eu sei o que pode ir. O que não pode ir. Daí chegou o Yuri lá na casa dele. E daí nós tínhamos que ir na casa do Yuri buscar alguma coisa. Daí eu e o Yuri foi sozinho. O Pedrinho ficou em casa. Daí conversei com o Yuri. O gente voltou pra casa do Pedrinho. O Vinícius já tinha chegado com as bebidas. Yuri e Pedrinho sentaram lá. Começaram a conversar. E eu e o Vinícius ficamos provando as bebidas um pouco. Aí eu de novo conversei com o Vinícius desse jeito. E assim. Era uma época que eu não tinha dinheiro mesmo. Eu tava usando o celular da minha mãe pra gravar. Porque eu usava o celular dela. Porque eu tinha um Moto G1. E eu tinha comprado o celular pra ela. Porque ela tava reclamando que o celular dela era muito ruim. E eu ficava me estressando por tabela. Então eu falei ó. Fica aqui ó. Pega esse celular aqui. Toma. É isso. E daí eu usava por tabela. Pra gravar e editar. Enquanto ela fazia as coisas dela. E quando ela voltava em casa eu entregava. Deixava ela ficar com o telefone. Enfim. E o telefone do Vinícius também eu peguei emprestado. Botei lá parado. E tem uma imagem estática. E foi sensacional. No início ainda os caras não estavam bêbados. Eles estavam meio presos. Assim. Então eu tinha que forçar umas piadinhas. Que depois vendo no bruto. Os caras ficaram fazendo bullying comigo. Ah você tá forçando. Não é que eu tava forçando amigo. É que. Isso daqui precisa avançar. E pra avançar eu preciso estar falando alguma coisa. Pra mostrar a cena de nós servindo a bebida. Porque senão não vai dar certo. Mas no final deu tudo certo. O vídeo é incrível. E esse é o melhor vídeo. Que eu acho que eu já fiz. Onde eu não tive quase controle nenhum. Mas enfim. Então assim. Saber disso. Ver isso. Fazer isso. É sensacional. É incrível. Então eu não trocaria. O que eu faço hoje em dia por nada. Mas. Bate aquele medo. E se não der certo? Porque assim. Ah tem umas pessoas que te assistem. É. Mas. Quantas pessoas aí que também tinham isso. E que agora estão. Estão aí né. Estão sem nada. Estão ferradas. O que que faz? E se eu voltar pra esse estado? E se eu voltar a não ter nada? Porque agora. Uma coisa era naquela época que. Não tinha responsabilidade. Tipo assim. Tinha. Mas. Dava pra contornar. Era entendível. Eu não ter dinheiro pra pagar uma conta. Hoje em dia não é mais. Entendeu? Hoje em dia. Minha mãe espera que. As contas estejam tudo pago. E estejam tudo bem. O que é meio pau no cu. Né. Mas enfim. E daí eu fico me perguntando. Será? Será que vai dar? Será que não vai? Porque. Ao mesmo tempo. Eu sempre senti isso. Desde. Desde quando. Eu era mais novo. Que poderia dar certo. Poderia não dar. Tanto que antes eu ia falar. Que quando eu tinha 17 anos. Eu tava conversando com a minha mãe. Que. Sei lá. Eu tava. Eu tava naquela situação péssima. E eu tava fazendo os videozinhos. Todo dia. Todo dia. Eu tava fazendo as coisas. Não era só escreve. De vez em quando posta. Era fazendo todo dia. E eu sentei. Assim. Eu conversei com ela. Falei. Olha. Eu gosto muito disso. Já tô fazendo há muito tempo. Tinha começado a fazer videozinhos. Há 12 anos. Então. Eu falei pra ela. Eu não sei se vai dar certo. Porque eu já tô com 17 anos. Se fosse dar certo. Eu já teria dado. Mas eu acho que mesmo se não dá. Mesmo se eu virar. Sei lá. Caixa de supermercado. Eu ainda vou chegar em casa de noite. E vou tentar fazer isso todo dia. Porque é um negócio que eu gosto demais. É um negócio que é divertido. De vez em quando é estressante. Mas faz parte também. E. E que eu gosto de fazer. Sabe. Então. Então. Eu não sei. Eu. Eu lembro de sentir isso. E daí do nada deu certo. Do nada não. Teve muita coisa ali no meio. Pra dar certo. De um ano pro outro. Mas. Sei lá. Esse é o medo que sempre fica na minha cabeça. E se não der certo. E daí eu converso com alguém. A pessoa fala. Não. Você tem que ter um plano B. E daí isso me. Isso me enlouquece. Sabe. Porque. Se eu tiver um plano B. Eu não vou estar concentrado no principal. Sabe. E o que é um problema. Porque. Só dá certo. Quando você foca. No negócio principal. É legal ter uma hipótese. Ah. Se isso não der certo. Se eu faço isso. Mas. Focar em dois caminhos ao mesmo tempo. É. É complicado. Sabe. Assim. As coisas só deu certo. Porque em dois mil e vinte. Eu tava nisso de todo dia. Mesmo quando eu tava ferrado. Em dois mil e vinte e um. Quando. Eu tinha feito dezoito. Né. No final de dois mil e vinte. As coisas começou a melhorar. A gente tinha conseguido. Alugar uma casinha. Depois de ter sido despejado. Minha mãe tinha conseguido um empregozinho. Assim. Ganhar um pouco. E. Eu falei ó. Assim. Eu sei que nós tá ferrado. Mas. A gente não vai voltar pra onde a gente tava. De qualquer jeito. Então eu preciso de três. Três meses. Pra tentar fazer minhas coisas dar certo. E aí foi. Entendeu. Assim. Aí. Comecei. Eu lembro que eu queria muito fazer piada. Então. Em bar mesmo. Pra tentar. Porque eu já fazia vídeo há muito tempo. E não tava dando certo. Tinha sei lá. Quinhentos inscritos talvez. Cem inscritos talvez. Então. Eu peguei. Três lugares da minha cidade. Que eu poderia contar piada. Eu peguei. Bar de comédia. Que tinha a princípio. Mas que depois fechou. Peguei um. Eu não lembro como é que chama o nome. Um barzinho. Pro pessoal que vai beber. Só que. Aqueles mais caros. Sabe. De choco. E não sei o que. Ele tem um rockzinho. Não tinha stand up. Mas tinha um palco. Pensei. Se pá. Eu posso dar um jeito. E. Conversar com o cara. E tentar mostrar. Dá pra fazer isso. Antes da banda entrar. E daí eu chamar a banda. Porque se eu entrar depois da banda. Os caras tão escutando a música. Do nada. Entra eu. Pra contar piada. Então assim. Pensei. Eu vou conversar com os caras. E vou tentar dar um jeito. E tinha uma churrascaria também. O que que eu fiz. Eu escrevi. Num fim de semana. Um texto de. Cinco minutos. Separado. Para cada lugar. Uma era uma história. De bêbado. Que era um bar. De chope e tal. Outro era esse comedy club. Que até então. Eu não sabia que estava fechado. Que era uma história. Que eu já tinha muito tempo. De pedra. Que eu já tinha contado há muito tempo. E. O da churrascaria. Era sobre ser gaúcho. Tudo isso. Depois eu adaptei. Melhorei. Aumentei. Fiz coisa melhor. E postei no youtube. Mas. Nessa época. Eu tentei falar. Com os três lugares. E nenhum deles. Deu certo. O. O bar de comédia. Estava fechado. Tinha falido. Descobri no dia. O lugar de cerveja. Não me aceitou. Nem respondeu. Minha mensagem. Os caras da churrascaria. Eles tinham desistido. Porque estava no meio da pandemia. Os caras falaram. Não. A gente não está fazendo mais nada. Assim. O pessoal só vem. Pega a carne. E vai embora. Nossa. Acabou comigo. Sabe. Eu. Primeira tentativa. Eu tinha dado errado. O que que eu fiz. Eu não conseguia dormir. Não dormia. Porque eu queria que desse certo. Eu não dormia. Eu não comia. Era aquela minha chance. De pegar tudo que eu fiz. Nos. Outros. Sete anos. Na época. Dez anos. Sei lá. E botar. Em prática. Sabe. Então. Eu tinha percebido. Que todas as piadas. Que eu tinha escrito. Nesses três textos diferentes. Eram muito grandes. Era muito contexto. Até chegar onde eu queria. Então. Eu pensei. E se eu fizer. E se eu começar. Agora. Só para praticar. Mesmo que não me leve a lugar nenhum. Mesmo que eu não poste. Mesmo que eu não faça nada. Escrever. Um texto. Que vai dar um minuto. Sobre algum assunto aleatório. E daí. Qualquer assunto mesmo. Na época. Eu fazia muita piada. Sobre meu pai. Meu pai foi embora. Sobre isso. Vamos lá. Vou escrever um texto de um minuto. Ah. Eu tinha um amigo maconheiro. Também. Vamos lá. Um minuto. Ali. Uma cinco piadinha. E é isso. Cada piadinha ali. No máximo. Do máximo. 20 segundos. E vamos dar um jeito. E assim surgiu a ideia dos vídeos curtos. Por quê? Na primeira. Tem uma playlist no YouTube. Que é. É. Cinco piadas por minuto. Que se você entrar. E lá no primeiro vídeo. Você vê que tem um timerzinho ainda. Porque era eu querendo provar de olha. Eu consigo fazer durante um minuto. Cinco piadas. Uau. Era isso. Era esse ego. Que eu. Tenho um ego bem grande. Diga-se de passagem. Mas. É. Surgiu aí essa ideia. Que era uma ideia simples. De. Eu vou praticar todo dia. Fazer. Pegar algum assunto. E escrever cinco piadas sobre. E daí veio essa ideia. E se. Porque daí eu comecei a escrever. Esse do meu pai foi embora. Já sei os cinco vídeos. Diferentes. Sobre outros assuntos. Porque eu não tinha o que fazer. Eu não ia. Eu não conseguia dormir. Então continuei escrevendo. Eu pensei. E se eu fizesse um vídeo. Cada um com uma luzinha diferente. É. Daí a thumbnail. Vai mudar de cor também. Vai ser igual todas. Só vai mudar o texto do meu. Que é. Meu pai foi embora. Um amigo maconheiro. Não sei o que. E vai mudar a cor. E daí. Surgiu essa ideia desses cinco vídeos. Que que eu fiz. Eu não tinha dinheiro pra comprar a lâmpada LED. Eu comprei. Balão. Peguei a lâmpada da sala. E o abajur da minha mãe. O abajur da minha mãe era parafusado. E eu não ia furar a minha mesa. Então eu todo dia tinha que ir lá. Disparafusar. Pegar o monte de fita. Prender na minha mesa. Botar a lâmpada. E vestir o balão. Eu vestia o balão. Como se fosse uma camisinha. E daí ficava a cor colorida. Na câmera e tal. No meu rosto. Fiz esses cinco vídeos. Não lembro como é que era tudo. Era meu pai foi embora. Tem um amigo maconheiro. Eu tinha uma namorada aqui. Piadas cristãs. E tinha algum outro que eu não lembro. Postei no YouTube. Nada. Nada. Ninguém se importou. Por um motivo muito simples. Não tem ninguém procurando. Meu pai foi embora. Pra acabar caindo no meu vídeo. E eu vi. Olha isso. Era um podcast. Do Maurício Meirelles. Do Arthur Petri. Inclusive. No Flow. E ele estava falando sobre a idade das redes sociais. Cada rede social vai envelhecendo. Facebook por exemplo. Já está aí há muito tempo. Ele já está tipo como se fosse uma pessoa de 60 anos. Por isso que é só pessoas de 60 anos que usam. O YouTube está ali com 30. Mas um que está novo. É o TikTok. Que é basicamente o YouTube. Quando eu tinha 10 anos também. 2015. Pô. Quem não lembra. A Moeba. Várias coisas. Zoeira. Rap de anime. Minecraft. Eu pensei. Tá aí. Eu já tenho os vídeos escritos. Vou pegar. Vou fazer. E vou postar. No TikTok. Porque lá eu não preciso do cara procurar. O meu pai foi embora. O vídeo é jogado na cara do moleque. Fiz isso. Não conseguia. Eu não conseguia. Fazer um. Baixar o TikTok normal. Porque o meu celular não tinha espaço. Era o Moto G1. Então. Eu peguei. Baixei o TikTok light. Não conseguia baixar o normal. Baixei o light. Postei os vídeos. E começou a dar certo. E começou aí. Isso era o início de março. Não, não, não. Eu acho que era o final de janeiro. Que eu tinha falado para minha mãe. Esse negócio de. Eu preciso de 3 meses. Tinha dado fevereiro. Negócio dos textos. Eu não tinha dado. Para ir nos bar. Para ir nos lugares. Não tinha dado certo. Aí eu escrevi os vídeos curtos. Botei no YouTube. Não deu certo. Tentei fazer outras coisas. Os vídeos grandes no YouTube. Não deu certo. Aí eu vi esse podcast. No início de março. Comecei a botar. Os negócios. No início de março. Os videozinhos no TikTok. E fiquei postando. Fiquei escrevendo. Fiquei postando. No final de março. Eu acho que eu já tinha 100 mil seguidores no TikTok. Porque assim. Era esse sentimento de. Esse daqui é a chance que eu tenho. Não tem plano B. Eu estou botando minha vida nisso. E você não foca em nada. De verdade. Se você não estiver colocando a sua vida ali. Entendeu? Eu pelo menos eu não consigo. Por isso esse negócio de plano B. Eu não consigo colocar na minha cabeça. Esse tipo de coisa. E é por isso que eu acho que com o tempo. Foi diminuindo a qualidade. Foi diminuindo o prazer que eu fui fazendo as coisas. Porque durante esse ano 2021. Eu não sei quantos vídeos eu fiz. Mas eu foquei bastante nos vídeos curtos. Porque eu sabia que em algum momento. Eu ia tentar trazer o público do TikTok. Pro YouTube. E daí eu ia conseguir monetizar o YouTube. Pegar um dinheiro. Porque o TikTok não monetizava na época. Hoje em dia já monetiza. E assim. Eu. Eu lembro que eu tinha. Um milhão de seguidor no TikTok. Alguma coisa assim. Oitocentos mil talvez. E eu estava passando fome. Eu não tinha dinheiro. Eu não ganhava dinheiro. Eu fui ganhar porque. Deu Kawaii me chamou para. Ah você faz sucesso lá. Faz vídeo aqui para nós. E daí a gente paga. Por quê? Porque daí os caras. Ah você vai trazer o público do TikTok para cá. Basicamente isso. E daí eu comecei a ganhar ali uns tostão. E daí eu tive a ideia. Olha isso. Como todas as coisas que você vai fazendo. Quando você precisa. Quando você se dedica a aprender. A viver várias coisas diferentes. Quando você precisa. Tudo isso. Termina. Funilando. Num momento decisivo. Eu decidi fazer um vídeo. Sobre aquela história do câncer. Do meu pescoço. Que eu fui no médico e tal. E não tinha solução. Só que era um vídeo muito grande. Não dava para. Era muita piada. Era muito contexto. Era muita coisa. Que não dava para botar em um minuto. Então eu decidi o quê? Eu vou pegar. Vou escrever aqui. Só vou escrever. O tempo que ficar ficou. Ficou seis minutos. Alguma coisa assim. Falei. Eu vou fazer um vídeo separado. Vou botar no YouTube. Vou pegar. As melhores piadas. Desses seis minutos. Fazer um vídeo separado. Vertical. Telefone em pé. Vou postar no TikTok. No final. Vou fazer uma chamada. Quer saber como é que termina? Link na bio e tal. Aí. Um mês depois. Eu ganhei cem mil inscritos. E eu consegui monetizar. No YouTube. E eu consegui fazer. Eu estava fazendo acho que um vídeo de stand-up por semana. Porque era isso. Eu tinha muita história. Eu tinha muita coisa para fazer. E ainda assim. Eu acho que eu tinha cem. Cento e poucos mil. Escrito no YouTube. Mas eu não tinha dinheiro. Porque demora. Você tem que ser avaliado. Para ver se as visualizações são verdadeiras. Se você tem a quantidade de inscritos certo. Que é mil inscritos. Não sei quantas horas. Quantas mil horas de visualização. E daí também. Os caras tem que mandar uma carta. Para sua casa. Para verificar. Se você mora no endereço. Que você botou. Lá no negócio do AdSense. E isso demorou. Demorou uns quatro meses. E daí o dinheiro ficou acumulando. Lá ficou guardado. Enfim. E daí. Eu estava ganhando o Kawai. E daí o Kawai não me pagou. Acho que no quarto mês. Me deu meio que um calote. Mas foi bem no mês que eu recebi do YouTube. E daí eu peguei uma puta quantidade de dinheiro. E eu paguei tudo. As contas que tinha atrasadas. Todas as dívidas. E aí deu certo. E foi aí. Nesse momento. Depois disso. Que começou. Que eu comecei a ficar mal. Que eu comecei a perder o meu foco. Porque assim. Para para pensar que eu só tinha isso. Eu passava fome. Eu não dormia direito. E tal. Só tinha isso. É claro que eu vou focar toda a minha atenção. Tudo que eu vou aprender para isso dar certo. Quando eu olhei para a minha conta. Eu tinha feito as contas na calculadora. De quanto de dinheiro eu precisava para manter um mês a minha casa sem problema. Tipo. Pagar as contas. Pagar o aluguel. Minha casa antiga. E comprar coisa de mercado. E eu vi que na minha conta do banco. Na época. Naquele mês. Tinha. Valor suficiente para três meses. Eu lembro que no dia seguinte. Eu fiquei mal. Porque eu tinha postado algum vídeo. E eu estava sendo xingado. E isso me atingiu. De um jeito que nunca tinha me atingido antes. Porque antes. Tudo isso que eu estava passando. Era meio que um escudo. Tipo. Dane-se que estão me xingando irmão. Preciso comer. E daí. Eu fui me afundando. E tudo mais. Eu não sei se eu estou nesse momento agora. Eu não sei se eu não estou. Porque eu já tentei voltar. De. Mano. Foca no negócio. Ignora tudo o resto. E segue a linha. Como se sua vida dependesse disso. Porque adivinha. Depende. Daqui um ano. Eu posso estar passando fome. De novo. Então assim. Eu. Esse negócio de plano A. Plano B. Eu não sei. Se fosse algum outro trabalho. Talvez. Mas. Eu sei. Eu sinto. Pelo menos. Hoje em dia. Se eu voltar a ser quem eu era. Não voltar a ser quem eu era. Em 2021. Voltar a agir. A fazer. Como eu queria. Eu quero fazer a coisa que eu quero fazer. Dane-se. Se alguém vai ficar putinho. Se alguém vai me xingar. Dane-se isso. Naquela época. Já tinha o perigo de ser cancelado. E tudo mais. Igual hoje. Mas hoje. Isso meio que vai me parando. Porque eu começo. Não. Eu tenho muita coisa a perder. E eu não tenho. Sabe. Eu não tenho mais. Eu tô cada vez mais pra baixo. Sabe. Cada vez com mais problema. Então. Pra quê? Pra quê que eu vou forçar. Isso virar um problema também. Eu não vou querer. Fazer piadinha com não sei quem. Porque. Porque. Porque sei lá. Isso pode me dar dor de cabeça. Eu já tenho dor de cabeça normal. Faz a piadinha engraçada. Que você acha. Então. E eu disse. Né. Que se fosse alguma outra profissão. Seria um problema. Mas nesse caso não é. Porque. Uma coisa. É você ser caixa de supermercado. Dificilmente. Entre um mês ou outro. Entre dois meses. Você pode dar muito certo. E conseguir três vezes o valor. Que você ganharia normalmente. A não ser que você mame o gerente. Aí beleza. Mas assim. Normalmente não é assim que funciona. Agora nisso aqui. Fazendo o videozinho. Fazendo o videozinho. Bati a cara no microfone. Fazendo o videozinho. Escrevendo piada. É uma coisa que isso. Pode acontecer. Então. Eu não sei. Eu não sei se esse problema. Tudo. Não é só eu. Cada vez mais. Me afundando. E me perdendo. No negócio. Sendo que eu poderia. Só resolver. Só tipo. Fala o que você quer falar. Faz a piada que você quer fazer. Para de pensar em. Vários outros problemas. Sabe. Porque assim. Eu tento me forçar. Para isso não acontecer. Eu fui contar para uma amiga minha. Eu contei para várias pessoas. Contei para uma amiga. Para um amigo. E. Para uma amiga minha no Instagram. Que eu ia fazer isso. Que eu tive essa ideia. Que eu falei. Mano. Eu estou afim de fazer isso. O que você acha? A pessoa me mandou. Estou com medo de você ser cancelado. Não me motivou muito. Porque assim. Eu comecei. O que será que eu falo? Será que eu deveria. Falar. O que eu. A coisa da minha vida pessoal. Porque ao mesmo tempo. Alguém pode se identificar. Mas ao mesmo tempo. Daqui a pouco. Alguém pode usar isso contra mim. E eu comecei nessa paranoia. Eu falei. Não vou fazer. Não vou fazer. Eu não vou gravar. Eu não. Não vou fazer isso. E daí eu falei. Mano. Por que? Sabe. Só fala as coisas. Não é nada. Tão pessoal assim. Não é. Uau. As pessoas tem problema. Que novidade. Então. Eu só sentei. Peguei o microfone. E falei. Eu vou. Eu vou falando. E a gente vai ver. Onde é que termina. Sabe. A ideia era falar aqui. Sobre problema. Mas foi escalonando. Um problema puxa o outro. Daí teve a história. De como. Eu consegui. Fazer dar certo. Quando eu foquei no problema. Quando eu foquei em resolver as coisas. Simplesmente fazer o que eu queria fazer. Sem o medo. Sem nada. E deu certo. Então assim. Eu não sei. Não sei o que eu vou fazer. Não sei. O que eu preciso mudar. Porque assim. As vezes você está muito motivado. Motivação é um bagulho que não funciona. Sabe. Você. Ah. Vai dar certo as coisas. Eu estava nessa. No meio do mês passado. Eu voltei a postar vídeo. Eu fiquei 15 dias sem postar. No 15º. Voltei a postar com tudo. E do dia 15 até o dia 31. Todos os dias teve vídeo. Falei. Não. Vou continuar o mês assim. O próximo mês vai ser todo dia. Fiquei doente. Não conseguia levantar da cama. Minha cabeça doía. Durante 6 dias. Minha cabeça ficou doendo. Não conseguia dormir direito. Porque eu também fiquei sem ir na academia. E assim. Eu fico sem ir para a academia. Daí eu fico sem ser responsável. No que eu estou comendo. Porque eu falo. Não. Não preciso comer proteína. Porque meu músculo não está se reconstruindo. E daí eu fico nessa. E daí eu vou ficando louquinho na minha cabeça. E daí cada vez. Quando mais mal. E daí esses problemas voltam na minha cabeça. E vai tudo acumulando. Então assim. A motivação ela é muito boa. Para te dar o pico para levantar da cama. Mas não é bom para você continuar em pé. Sabe. Você tem que se forçar. Que é o que eu estou tentando voltar a fazer. Já faz 2 dias aí. E. Enfim. Foi isso. Uma hora já de bate-papo. Foi divertido. Duvido que tenha alguém. Alguém que tenha chegado até aqui. Se você chegou. Muito obrigado. E espero que. Qualquer besteira que eu falei. Que eu nem lembro o que eu falei mais. Tenha te ajudado. E eu não sei se eu vou fazer isso aqui de novo. Eu admito que eu estou me sentindo mais leve. Mais tranquilo e melhor. Nesse momento. Então. E é isso. Muito obrigado. Se é a primeira vez que você está aqui. Não sei porque seria. Se inscreva no canal. Clica no gostei. Para me ajudar. Se quiser deixar algum comentário. Vai saber. Vai que você chegou até aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E. Tchau. Tchau. Tchau.